Bom dia, bom dia para todos, tá aqui meu amigo D ali na área Um mato diferente Um mato diferente, cuidando a vida Alexandre, Zé, Odoque Cuidando a vida Jó Não é formiga não, viu, menino, cuida Chegamos agora, chegamos agora Chegou nada não, Zé Chegou nada não Mata que é muito cangue, pô